Minha diretoria a cada dia que passa eu me assusto mais com o nível do marketing esportivo no Brasil. É realmente uma discrepância muito grande entre a conexão do torcedor, o que realmente liga um torcedor a um clube de futebol, a visão que as pessoas apaixonadas por futebol têm e o que se passa na cabeça de uma agência de publicidade, marketing, até muitas vezes marketing esportivo que é mais assustador ainda. E a gente vê coisas absolutamente bizarras, campanhas absolutamente ridículas que não se conectam com ninguém e raramente a gente vê uma campanha de publicidade no Brasil legada a esporte, a futebol, que não seja tosca. É muito rara, né? E depois de conhecer um pouco mais fora o mundo e tal, e viajar e assistir eventos esportivos lá fora, você fica muito constrangido, cara. E quando eu faço essa crítica, eu sei que o pessoal da agência esportiva fica meio bolado com mim e fala, porra, caralho, mas a gente é ruim. Além de vocês terem medo, não é questão de ser ruim, vocês são covardes, é diferente. Vocês têm medo de enfrentar e arriscar e vocês não têm as possibilidades que os clubes e eventos esportivos fora permitem. Por quê? Porque o Brasil ainda é um país absolutamente subdesenvolvido que não consegue entender a obviedade de um evento de entretenimento para se permitir e usar o marketing em cima disso. Então, por exemplo, eu sempre uso o exemplo do Grande Prêmio do Bahrein, onde tinha o patrocínio da Golf Air, que é uma companhia aérea lá, e quando faltava, sei lá, 10 minutos para começar a corrida, eu nunca ouvi falar de Golf Air, eu nunca comprei um voo da Golf Air nem nada, mas eu nunca vou me esquecer, porque um avião da Golf Air entrou e deu duas voltas na pista voando baixo. Eu nunca tinha visto isso na minha vida, eu não vou esquecer disso. Aí vem os caras aqui no Brasil e bota a porra do banner, tem uma dose de restrição do futebol e dos clubes, mas também tem um medo de fazer as coisas, porque todo mundo só busca samambaias o tempo inteiro, o Brasil é o país da samambaia, toda agência e todo mundo que trabalha com isso, o cara busca sempre as mesmas figuras, figuras que não têm cheiro de nada, que não fedem a nada, que não opinam sobre nada, que não geram nenhuma rejeição, mas também não geram nenhuma admiração. Ou seja, todo mundo gosta do obviozão, daquele cara e daquele perfil que não acontece nada, nem aquela pessoa que, porra, é uma samambaia, né? E é isso que virou o marketing no Brasil, ninguém tem coragem, nós temos um país, por exemplo, que você consegue assistir as agências de publicidade e os departamentos de marketing tão deslocados da realidade, tão pouco comprometidos com as suas marcas, que você pega pesquisas e mais pesquisas e resultados de eleição, como os deputados e etc., e mostra o seguinte, olha, o Brasil é um país mais à direita do que a esquerda, todas as pesquisas mostram isso. Todas as propagandas são feitas para a esquerda. Todas as agências e contratados e famosos e celebridades contratadas são à esquerda. Ou seja, você se comunica com o menor número de pessoas para agradar uma patota ou meramente por uma ideologia de dentro do negócio. Nós sabemos, eu estudei humanas e todo mundo que faz humanas, lá 90% sai de esquerda e 10% de direita. O que não teria nenhum problema, não fosse esquisito o fato da doutrinação levar a isso, mas não teria nenhum problema se isso não fosse levado na hora prática. Porque na hora prática você está ali no departamento de marketing, você está ali para vender. Você está ali para fazer a ação para aquela marca e não para fazer aquilo que você acredita. Para fazer aquilo que você acha melhor, para aquilo que você gosta mais ou para as pessoas que você gosta mais. E quando você liga a televisão e qualquer outro veículo de comunicação, você vê ali toda a patota que defende o mesmo lado ideológico e tem os mesmos discursos no ar, fazendo propaganda, ganhando dinheiro, quando na verdade eles estão redistribuindo dinheiro entre eles. É isso que eles estão fazendo. Eles não estão fazendo propaganda. Porque se você fazer propaganda, você vai atingir a maioria. Você vai atingir mais pessoas, você não vai atingir uma minoria, e ainda mais uma minoria que se diz a minoria mais pobre, a minoria mais... O que você está vendendo, por que você está anunciando para o pessoal que em tese não tem tanta condição assim? O óbvio seria você fazer o anúncio contrário. Mas não, você faz o anúncio de acordo com aquilo que agrada aquela patota. Então, já existe, além da máfia e da indústria jornalística e da indústria midiática entre artistas, a máfia que existe ideologicamente no país, que é constrangedora, absolutamente antidemocrática, feia, covarde, etc. Existe uma covardia dentro dos departamentos de marketing que as empresas deveriam cobrar e perceber e falar, vem cá, estou pagando você para divulgar e para vender a minha marca. Não estou pagando você para parecer fofo com o Bruno Galhaço, com esse ou com aquele. E nada contra o Bruno Galhaço, estou usando como exemplo. Eu estou pagando você para outra coisa. Então, você quer fazer uma imagem e tal? Aí você pega o Ronaldinho Galhaço. E com certeza as pessoas que fizeram essa ação de marketing não sabem porra nenhuma de futebol. Eu não sei nem quem são as pessoas que trabalham lá na Rexona que fizeram isso. Mas são pessoas completamente alienadas. É quase como você assistir um desfile de escola de samba cujo tema é futebol. Claramente o carnavalesco não sabe o que é futebol. Todas as vezes que tem futebol numa escola de samba, você pergunta para o carnavalesco, ele fala, vai ter bandeiras, chuteiras, trovações, mas vem cá. Você sabe do que você está falando, qual é a história? Não, chuteiras, bandeiras. Não, mas chuteiras. Caralho. Abriram o desfile em homenagem ao Zico com a taça da Copa do Mundo, que o Zico não ganhou. A maior tristeza da vida do Zico estava para abrir alas. Então, você chega para os caras e reacciona e fala, deixa eu entender. Se você pegar o Ronaldinho Gaúcho, que é uma figura adorada pelo que ele jogou, é um cara totalmente aleatório, gosta de um rolê aleatório e tal, não sei o que. O Ronaldinho nunca dá opinião sobre nada. De repente, o Ronaldinho dá uma opinião extremamente contundente, polêmica, injusta, com a Seleção Brasileira, às vésperas de uma Copa América. E vocês não avisam ninguém por 24 horas, sei lá, de que isso é uma campanha publicitária. E aí, o que acontece? A Seleção Brasileira responde. O Rafinha vai lá dar uma entrevista. E aí? Aí você gera um racha. Aí o Romário, de bucha, aparece e dá a opinião dele e concorda com o Ronaldinho. E aí o Romário fica numa situação difícil. No final das contas, o Romário fala, pô, mas eu entrei numa polêmica que eu não tinha, que não tinha porque eu ter entrado. O cara ganhou um dinheiro e anunciou a porra de um desodorante. A Seleção Brasileira respondeu, ficou um clima meio esquisito e tal. Se arranhou para o Ronaldinho, se arranhou para o Romário, se arranhou para o Rafinha, para a Seleção Brasileira, fez um atrito e o cara ali ninguém vai comprar o seu desodorante por causa disso, eu sou recusado. Ninguém. Porque a tua propaganda foi uma bosta. Além de ter sido uma bosta, ela não causou impacto positivo. Ela causou problemas. Então, eu fico imaginando quem é o padre do balão, de uma agência de publicidade, que consegue aprovar uma merda dessa com o seu chefe. E o pior de tudo, quem é o chefe? Porque o chefe, em tese, deveria ser o cara e falar, não, peraí, isso aqui vai dar merda. Eu juro que eu fico assustado, porque, cara, eu conheço futebol a fundo. Eu conheço torcedor a fundo. Eu sei o óbvio do óbvio, como a maior parte das pessoas sabem, que é olhar e falar, não, isso aqui tende a dar uma merda. Isso aqui vai ter um impacto grande, isso aqui vai ter impacto positivo, isso aqui não vai ter impacto nenhum. Ah, todo mundo hoje está falando da Rexona assim? Está todo mundo hoje falando assim, puta que bosta de campanha que a Rexona fez. Caramba, que merda, não, fizeram o gol. Que bosta. É isso? Vocês são pagos para isso? Ah, não, mas aí o marketing vai chegar e falar assim, não, mas olha só, fomos falados no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Sim, mas fomos falar mal. É isso? É, não, o importante é falar de mim. Entendi, então as marcas no Brasil resolveram virar influenciadores e coaches daquele do tipo, fale de mim e depois amanhã eu reverto a minha imagem e tal, alguma coisa assim. É isso, viramos a estratégia de Pablo Marçal, entre outros, etc. Porque não faz nenhum sentido. Mais uma vez a gente assiste uma campanha de publicidade mal feita por gente despreparada, que não conhece futebol, que não conhece esporte, não conhece a cabeça do torcedor e a gente provavelmente imagina que a Rexona deve ter pagado alguns milhões para que fizesse essa campanha e não gerasse nada de bom para ninguém, a não ser para o Ronaldinho Gaúcho, que hoje explicou e todo mundo falou porra, malandro, caralho, ganhou dinheiro e tal, não sei o que. O único que saiu bem é nesse daí. Eu não sei se alguém vai comprar desodorante hoje da Rexona por causa disso. Agora, provavelmente a camisa do Ronaldinho Gaúcho, alguma coisa assim, é capaz de comprar, porque ele foi o único que saiu lá como malandro da história, fez uma brincadeira, falou um negocinho e tal, ganhou dinheiro. De resto, meu irmão, seguimos no mesmo patamar lá embaixo.